Mas Carla, como é o feminicídio no mundo? Ainda é um desafio mundial criar leis que tipifiquem o crime de feminicídio conforme feito no Brasil, o que consequentemente diminui o problema da invisibilidade e inicia uma discussão. Na América Latina, 15 países têm leis específicas contra o feminicídio com diferentes tipos de penalidades. Muitos países não penalizam sequer a violência contra a mulher, quanto mais o feminicídio. Dos 193 países, 140 têm leis contra a violência doméstica. As regiões do mundo com menos punição para a violência contra a mulher são na África Subsaariana, no Oriente Médio e no Norte da África. Um a cada quatro, de acordo com uma reportagem retirada do El País. Atualmente, 140 países no mundo possuem violência doméstica e 46 não fazem. Alguns países têm quebrado a lógica da região em que são inseridos. Na Tunísia, o parlamento criou uma lei contra a violência de gênero, a mais abrangente dentro da região árabe, que pune todo tipo de agressão sexista ou assédio sexual. Já na Rússia, que é um país considerado hostil às mulheres, a cada 40 minutos uma mulher é assassinada por lá. E isso a gente vê aí, ou descriminalizada por violência de gênero. Uma pessoa que seria presa por cometer tal crime hoje só recebe uma multa.